Rádio Regional.net, toca a essência, toca a tua essência. Propaganda essencial para alavancar novos clientes e investidores. Anunciar na Rádio Regional.net é muito fácil. Entre em contato através do e-mail. Contato arroba radioregional.net ou pelo WhatsApp 5192 000 2942. Profundo, que antes, que antes de sermos o mundo, temos que ser regional. Regional é uma crioja, arte e cultura campeira. Um rangido de baspeira, um redomão de bocal. Um universo rural, num sentimento profundo. Que antes, que antes de sermos o mundo, temos que ser regional. Regional é uma crioja, arte e cultura campeira.